Trilha um novo sol sobre essa flor De uma luz mais bela e mais veloz Da velocidade do amor Que traz para mim a sua voz Ponte de água clara a derramar Vida rola sobre esse jardim Gota de ouro, furo, ferro, luar Conço a sua voz dentro de mim Todos os planetas a dançar Teus passados pela nova luz E nesse momento o coração Ouve a voz que vem da criação O tempo vai conseguir O mundo de todos nós Brilha um novo sol sobre essa flor De uma luz mais bela e mais veloz De uma luz mais bela e mais veloz O mundo de todos nós Do mundo de cada um O mundo de todos nós A luz mais bela e mais veloz 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 A luz mais bela e mais veloz